Hoje pela manhã eu acordei já com uma notícia muito chata, eu até achei que aquele babaca estava quieto demais, foi uma notícia falando sobre o técnico do Paris Saint-Germain, o Sr. Klaus, mais uma vez ele vem com uma declaração sobre mim, eu não sei qual é a ideia, ele fica falando sobre mim para os jornais, para a televisão, falou que eu não era técnico bom o suficiente para ser campeão, Isso tudo começou porque existe a possibilidade de nos cruzarmos na Copa Desafio Global, e é claro que eu estava na boa até esse idiota começar a falar as besteiras, eu nem li para falar a verdade, aí hoje de manhã eu peguei o jornal para ler direitinho o que estava acontecendo, ele falou que em um possível cruzamento entre o time insanos e o Paris, é óbvio que daria o Paris, e hoje, acho que não coincidentemente, recebi uma ligação de uma TV local para dar a entrevista, Eu nunca dei entrevista, eu nunca dei entrevista assim numa TV, e eu tenho certeza que o principal assunto abordado vai ser sobre o técnico Klaus e as declarações dele, o nome da emissora? CNT, eu, na real, eu nunca ouvi falar deles, aliás, já assisti, mas eu não sou um cara muito de TV, eu assisto mais vídeos do YouTube e tal, e hoje eu vou ter que dar essa entrevista, e bom, galera, eu vou lá para a entrevista, E assim que eu terminar ela, eu falo com você de novo, CNT, é um programa matinal, bom, vamos lá Ai, fim da entrevista Mano, que saco, eu sabia que eles iam falar sobre isso, o principal assunto foi o técnico Klaus e as declarações que ele fez sobre mim e sobre o time insanos, mas na moral, eu não me importo muito com ele, o que importa é o time insanos ser campeão E uma das perguntas foi, o que eles achavam do possível confronto entre eu e o Paris Saint-Germain Entre eu e o senhor Klaus, na verdade, né E mano, na moral, o que eu respondi foi que eu espero que a gente se encontre mesmo Afinal, quero calar a boca dele de uma vez por todas É isso Essa partida ainda vai demorar para acontecer Então, vamos fazer a nossa parte Vamos pensar no adversário de hoje Hoje, vamos enfrentar dois grandes times E dentre eles, vamos enfrentar o Inter de Milão, pela Copa Desafio Global E antes de pensar no Paris, eu tenho que pensar no Inter Temos que ganhar E hoje, mais do que nunca Eu quero Quero enfrentar o Paris E ser campeão em cima deles E quero ver se Klaus falar alguma coisa É isso Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Modo Carreira No Dreaming Soccer É, aqui quem vos fala é Double E esse é o Double Do E galera, hoje estamos aqui para mais um episódio da série de Do Dreaming Soccer Modo Carreira E vamos lá para a partida, sem muita enrolação Como vocês viram, está complicado Já conversei com a diretoria E por isso, precisamos de mais dinheiro Para podermos, conseguimos aumentar a quantidade de lugares aqui Como vocês podem ver aqui Precisamos de 3.226 moedas E estamos com 2.566 Se a gente não melhorar o estádio, galera A gente não vai conseguir ir para a próxima divisão A exigência da confederação É que a gente tenha, no mínimo 60 mil lugares para ir para a próxima divisão O que está difícil Porque são 700 moedas de diferença E estamos no meio da temporada Ó, 7 de 15 ali Vocês podem ver ali embaixo 7 de 15 Ou seja, estamos praticamente na metade da temporada E 700 moedas é muita coisa E hoje nós vamos enfrentar Como vocês podem ver aí O Real Sociedad Que é o segundo colocado Vou até mostrar para vocês aqui Eles são o segundo colocado com 16 pontos Assim como nós E na cola também tem o Ajax e o Genova Ambos, se a gente perder, mano E os dois ganharem Até o quarto lugar pode passar da gente Então, meu É um jogo complicado Contra um adversário difícil E eu quero só ver quais são as partidas aqui Que tem nessa rodada Aí, ó Nessa rodada nós teremos Ajax contra Burmout E o outro, Genova contra Ruesca O Ruesca é um time bom Então, os nossos adversários E a gente vai enfrentar o Real Sociedad Que é o segundo, né Então, essa é a chave dos quatro primeiros times E eu acho que, além da gente O Genova tem um jogo difícil contra o Ruesca Que é um time que dá trabalho normalmente Se bem que, como vocês podem ver ali No último jogo O Ajax ganhou de 3x0 do Ruesca, mano Então, não sei Mas o Newcastle Que é o grande time da Inglaterra Empatou 0x0 com o Bournemouth Que é o adversário atual do Ajax Então, assim Eu espero que o Bournemouth Dê trabalho pro Ajax Mas, vamos focar na nossa partida E é isso que importa É hoje A torcida já está lotando o estádio Acabei de chegar E vamos entrar Vou entrar agora Dentro de campo E vamos ver Se agora a gente consegue É isso Os dois times vão entrando em campo Esse não é uma final Mas é um jogo Um confronto direto Entre o primeiro e o segundo lugar E certeza absoluta Que eles vão vir com tudo Assim como nós Vamos pra cima E vamos tentar definir esse jogo Pra atirar eles da nossa cola E depois, quem sabe Pegar o Ajax e fazer o mesmo E ali eles vão vendo Esse é o time deles Então, vamos lá Olha a Messi Tocou pra Wildback Tocou ali pra Buzin Na frente Passou, pediu Gibbons White Pegou Em posição legal Chutou muito mal Mano Passou do zagueiro Vai avançando Sozinho Vou tocar pra Wildback Na verdade foi pra Buzin Pegou Chegou na área Não conseguiu chutar Caramba, mano Mas pelo menos A gente tá conseguindo chegar Olha a Messi Mostra pra eles Messi driblou muito bem Ele vai chutar Um gol na trave Mano Que bela jogada do Messi Ele tá jogando muito bem Essa temporada Mas a gente tem que fazer gol Vai que a gente toma um gol No contra-ataque Aí a gente tá ferrado Aí, sobra de novo pro Messi Driblou mais uma vez Deixou pra trás Não, o zagueiro persistiu Conseguiu tirar a bola Meu Deus Vamos, Messi Disputando Tentando Tirou É difícil o jogo Corrido Os caras tão jogando bem Vamos Stockton Recuperou No meio Eles não passam no meio Wildback Tocou pra Messi Jogo difícil Vamos Messi, mano Wildback recuperou Tocou pra Messi Vamos Moore Moore tocou Meu Deus O Salah não tá em campo Velho Vou ter que fazer Apertar Start aqui Porque o Salah não tá em campo E é essencial Essa partida Que todos os titulares Estejam em campo Então Colocando o Salah em campo E vamos pra cima O Salah vai entrando em campo Eu não sei porque Ele não tá desde o começo Acho que eu mexi sem querer Mas vamos lá Agora é a vez deles Vão chegando Pela lateral direita Meu Deus Trocou de jogador sem querer Eles vão chegando E no gol Zagueiro Chutou no gol Eu não acredito Juanmi vai fazendo Primeiro gol do jogo 1x0 E isso vai deixando Eles na liderança Ah não, mano A gente tem que ser campeão Se a gente não for campeão A gente pode nem conseguir Subir pra próxima divisão Em função do dinheiro Pra melhorar o estádio, mano Tem que ir pra cima Vamos pra cima com tudo 44 minutos Primeiro tempo já vai acabando Vamos, Stockton Tocou Vai na frente Põe o Wallback Ai, Wallback Não perde assim Meu Deus Fim do primeiro tempo Calma, Tino Calma Olha a Messi Meu Deus Não é pra ter dado a CD Mas tudo bem Salah, pegou Deblou Meu Deus Salah, velho Os 46 minutos O tempo corre muito rápido Nesse jogo Bem buzinho Vamos, Messi Passa alguém Ai, tentei deblar Não deu certo 60 Meu Deus, cara Eu tô preocupado de verdade Com esse jogo A gente tá perdendo de 1x0 Tem que fazer 2 Pra ganhar Não posso nem empatar Porque se eu empatar O Ajax pode passar Tanto eu Quanto o Chosedar Olha lá Salah Passa, Messi Quem passou foi o Robert Tudo bem Driblou Vamos, Wallback Faz É decisivo Chutou O gol Meu Deus Não pode Nem escanteio foi Foi tiro de meta Porra, Wallback Não pode 70 minutos, mano Tem que fazer 2 gols ainda Tocou Ai, tocou muito mal Salah 80 minutos A gente tem que fazer 2 gols É impossível É impossível 82 Ah, cara Vamos pelo menos empatar, velho Vamos empatar Não vamos deixar ninguém passar, gente Vamos Olha Salah Com a bola Tocou Pra Wallback Tocou De volta Salah Vai, faz Salah 87 Meu Deus Preocupante A gente não vai conseguir ganhar Mas tem que pelo menos empatar Toquei na frente Salah Com a bola De boa Vai, é sua Salah Vai, é sua Salah Aos 90 Empata, mano A gente empata Putz, se o Ajax ganhar Eles vão passar a gente Se o Ajax ganhar Vai passar a gente Mas vamos lá Vamos lá Eu acho difícil Mas vamos tentar ter mais uma oportunidade E a gente conseguir fazer o gol Vamos Dá a bola aqui Ah, acabou Final do jogo, galera Empatamos E o cara tá comemorando Por quê? Não é pra comemorar, mano Não é um jogo de se comemorar É um empate Tudo bem que mantém a gente na liderança Pelo menos um pouco Não tenho certeza O Mohamed Salah foi eleito jogador da partida Porque, claro, fez o gol E vamos ver agora no menu Como é que ficou a nossa classificação Mano, que jogo difícil No finalzinho, aos 90 O Salah conseguiu o atacar E olha aí a mensagem que a gente recebe A promoção parece possível Você precisa da capacidade de estágio Pelo menos 60 mil para entrar no Divisão Elite Júnior Gostaria de atualizá-lo? Eu gostaria Porém, não tenho dinheiro pra isso, galera Olha aí A gente tá com, atualmente, 45 mil lugares E eu quero subir pra 60 Vamos ver uma visão geral Voltar, pera Visão geral 60 mil Se eu fosse construir 60 mil Eu precisava de quanto? 3.200 moedas Falta 600 moedas ainda E, mano, o campeonato tá próximo O fim Meu Deus, cara Vamos ver como ficou A divisão A classificatória Espero que a gente não tenha perdido Olha aí, ó Perdemos Perdemos a liderança, galera Perdemos a liderança A Jax ganhou Vamos ver como foi o resultado das partidas A próxima partida nossa vai ser contra o Catalunia E temos aí, ó Empatamos com o Real Sociedad E o Ajax ganhou de 3x1 do Burnmouth Caímos pra segunda colocação Isso é preocupante Porque não sei se a gente tem um confronto direto Vou até dar uma olhada aqui no calendário Mas olha aí, ó Estamos em segundo lugar com 17 pontos O Ajax assumiu a primeira colocação com 18 Estamos com saldo de gols de 21 ainda E o Real Sociedad mantém em terceiro lugar Um ponto igual A gente só tá ganhando por causa do Só tá na frente por causa do saldo de gols Que o nosso é maior E, galera, se liga Hoje vamos jogar essa partida contra o Catalunia Na primeira divisão Porque toda a partida agora da divisão vai ser importante Afinal, se a gente perder A gente pode cair ainda mais E se bobear nem se classificar Eu quero o título Mas se classificar também é uma prioridade Pra próxima divisão Hoje nós vamos jogar contra o Catalunia No próximo episódio teremos dois jogos dificílimos Contra a Juve pela Copa Desafio Global E contra o Huesca Que foi o time que subiu junto com a gente E no outro episódio Vamos ter outro grande desafio Que vai ser contra o Ajax, o primeiro colocado E contra o próximo jogador que a gente não sabe Só saberemos assim que ganhamos dos Juventus Então, enfim Vamos lá pra segunda partida desse episódio Também é importante Esperar que eu torcer pro Ajax perder E a gente tem que fazer a nossa obrigação aqui E ganhar contra o Catalunia Só... Mano do céu, olha isso Eu não tinha visto isso antes de ir pro jogo Olha ali O Genova Eles estão com 13 pontos Também estão querendo Dá pra lutar ali pela classificação Ou até pelo título, o Genova E olha só Contra quem é o próximo adversário do Ajax Do Ajax, mano Agora é a vez do Ajax Ter uma grande partida Ajax contra a Genoa Então, Genoa Pelo amor de Deus, mano Ganha essa partida Ganha essa partida Então, vamos fazer a nossa obrigação O Genova é um grande time É um time... É o Genoa, né? É um grande time É um time que tá lutando também pelo título Cara, faz a sua parte E o Real Sociedad vai jogar contra o Stoke Então eu não acho que é um grande adversário pra gente Pra eles Mas se a gente conseguir ganhar essa partida É tranquilo A gente consegue manter a liderança Em relação ao Real Sociedad Agora é torcer pro Genova Ganhar do Ajax E a gente tem que fazer o nosso papel aqui Então, vamos pra essa partida aí Que é a segunda e última desse episódio Vamos lá É isso, vamos lá Mais uma partida A Cataluña contra o Insanos Dessa vez a gente tem que ganhar De qualquer jeito E esperar que o Genova ganhe Ganhe do Ajax Pra gente assumir Olha a bola chegando Toquei Moore, pra Messi Mais uma vez Salah não tá em campo Mas dessa vez eu vou deixar Nossa, Messi Que chute foi esse, mano? Mais uma vez Messi pelo meio Driblou Passou Vem Moore Vamos Moore Sozinho Nossa, o zagueiro chegou muito perto, mano Tive que chutar Porque o zagueiro tava muito perto do Moore Boa bola Boa bola Vamos Tocou Pra Moore Tocou pra Gibbs Ele o goleiro Vamos Gibbs Vamos Gibbs Vamos Gibbs 1x0 Vamos ganhar uma partida Importantíssimo É o nosso papel A gente tá fazendo Agora é torcer pro Genova Ganhar lá do Ajax E a gente assumir a liderança Mais uma vez Essa temporada tá bem legal Porque tá disputada O Real Sociedad Tá lá em terceiro Empatado com a gente Com 17 pontos O Ajax Tá com 18 Um ponto à frente da gente Então são três times Brigando Pela liderança E a gente pelo menos Tá fazendo nossa parte aqui Eles vão chegando Pela lateral O toque é bom Cruzamento Nossa, mano O goleiro salvou Velho Salvou Que o cruzamento Foi muito bom Vamos no contra-ataque Então Vamos no contra-ataque Boa A Malbec Passou do primeiro Tocou mais pra trás Barriuso Pra Malbec de volta Vamos Tenta driblar Driblou Passou Chuta de longe A oportunidade foi boa Valeu, valeu Tocou Moore Com a bola Passa Passa Gibbs Você fez o primeiro Acredito que você faz mais um Passou Ele o goleiro de novo Tá jogando bem Gibbs Caramba Eu não dava Nada nele Tá jogando bem Essa partida Ele que fez o gol E vamos pro intervalo Final do primeiro tempo Com uma vitória de 1x0 Tamo muito bem Infelizmente Não tem como eu ver Os resultados dos adversários No meio tempo Ia ser bem legal Se aparecesse Porque a gente ia ter noção Ah, tem como sim, galera Olha aqui Embaixo tá aparecendo Final do primeiro tempo Tá aparecendo aí embaixo O Real Sociedad Tá ganhando do Stoke Do Stoke Por 1x0 No momento E o Ajax Tá ganhando de 2x0 Do Genoa No primeiro tempo Então assim Com esse resultado A gente vai mantendo A segunda posição Mas vamos torcer É o primeiro tempo ainda O Genoa Por favor Faz dois gols Empata com eles Pelo menos Se empatar A gente passa também Pode empatar Genoa Pelo amor de Deus Olha lá Messi Vai Messi Vamos Pega essa bola 1x0 Não é resultado bom o suficiente Afinal A gente pode precisar Do salto do gol Lá na frente E também Às vezes a gente pode Tomar um contra-ataque E tomar esse gol Mas vamos lá Vamos pra cima O Elbeck Vai pra cima Driblou Vai dar lojo Chutou Ah, mano Vamos chutar no gol 56 minutos A gente tem muito jogo Não podemos Garra azar E levar um gol De besteira E se a gente patar A gente vai cair ainda mais Meu Deus Olha o toque errado Da Zag O atacante vai avançando Perigoso Pelo amor de Deus Não toma esse gol Vamos goleiro Vamos DGA Vamos DGA Tocou pra trás Tocou mal Ufa Mano, se eu tomasse esse gol Ia ser preocupante Vamos tentar No contra-ataque Messi vai pegando O zagueiro tá alcançando Toquei Meu Deus, cara A pressão é deles agora Eles vão vindo 75 minutos A gente não pode empatar Esse jogo Senão a gente perde Colocação Boa, Elbeck Tocou Mais na frente Pra Gibbs Tocou de novo Tá bom Vamos morrer o goleiro Chutou Mata, moleque Matou o jogo 2x0 E acabou Acabou Acho que tá com 80 minutos de jogo Não sei quanto é o tempo ainda E destaque pro Gibbs Que fez o primeiro gol E deu a assistência pro segundo Moore Matou o jogo 2x0 2x0 Muito bom E o melhor É que nenhum dos grandes membros do time Fez gol Que é o Elbeck e o Messi Dá pra mostrar Que a gente não depende Só desses caras A gente tem um time bom Olha a zaga vacilando De novo O atacante vai chegando Vamos, Lindsay Boa Lindsay tira muito bem a bola Era o último zagueiro Ia dar dificuldade Olha lá O chute no gol Boa, garoto De Gea Grande De Gea 90 minutos Já acabou Agora é torcer pro Genova Ter conseguido pelo menos Empatar ali com o Ajax E a gente conseguir Terminar o episódio Na primeira colocação Messi aí comemorando Mas eu acho que Quem tem que ser eleito Melhor é o Gibbs White Tá certo Melhor jogador Fez o gol Deu assistência Jogou bem E é isso Vamos ver aqui Agora Vamos lá pro menu Pra ver se a gente Assumiu ou não A primeira colocação Tá aí Infelizmente Não conseguimos Assumir a primeira colocação Essa é uma notícia ruim Mas por outra O Real Sociedad Pelo jeito Empatou ali Porque ficou com 18 pontos E a gente foi a 20 Então demos uma distancinha Ali do Real Sociedad E tamo na cola do Ajax Eles tão com 21 gols E a gente com 20 Mano Eu não tô tão preocupado Porque a gente tem Um confronto direto Com o Ajax Até o fim da temporada Ou seja Se a gente manter Essa diferença Eles conseguem ganhar tudo E a gente também A gente pode bater de frente Com eles E ganhar a partida Entre nós Pra assumir a liderança Então assim Existe um jogo direto Um confronto direto Então não dependendo De ninguém por enquanto Além de nós mesmos Isso é muito bom Antes de terminar esse episódio Eu queria dar uma olhada Aqui galera Na tabela E nas estatísticas gerais Pra ver Como é que tá A liderança Tanto de assistência Quanto de artilharia E aí tá mano Caramba A gente não tá liderando Nenhum dos dois O Rontelar O Rontelar do Ajax É o líder De artilharia E o Dolberg Do Ajax É o líder De assistências Ou seja O time do Ajax Tá dominando o campeonato Tá líder na tabela Na tabela de times Líder nos melhores Marcadores Líder de melhores assistências O time do Ajax Tá voando Voando E no próximo episódio Temos uma grande partida Contra a Juve Sim A grande Juve De Cristiano Ronaldo Dibala Douglas Costa Enfim Toda a galera da Juve Vai tá em campo No próximo partida É uma partida Complicadíssima A gente eliminou A Juve Na última temporada Mas o que importa É essa temporada Enfim Gostou do episódio? Deixe seu like Se é novo Pra que se inscreva E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Até mais Tchau 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 Tchau